Olá, estou com como a dizer. Estou com como a dizer, adeus. Porque quando o meu nome se drogava, eu podia ir para o mês. Eu veio a dizer um dia, um dia, deu o meu. Eu me faria a plena, um no ideal de uma estrada. Fora a joala mais grossa, a queda de joala meia de Soutenguta, na minha casa. Sempre sou passado momentos mal, fins ara. Me deu a tenda compaixão de ódio. Deus, deu a fé de força para eu. Vai por metro, meu Deus. Se o meu nome vai dar-lhe na estrada, eu o direi à estrada. Amém. E deu o meu nome, eu vou dar-lhe na estrada, uma oportunidade para a joala mais grossa. Amém. 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 De as sofrências que são feitas. Me chegava à noite, quando era dormida. Me despertava. À noite, me molia os seus por força. À noite, quando me despertava, me despertava. O meu pai petit se despertava. E deia, deixa-la estar, pobreta. O meu escadrão, deixa-la estar. Alguna freca gelada. Me molia os seus por força. Me calia aixecar. Me calia aixecar. Porque eu li molia em paz, donar os seus. Porque eu sei que me deixo esportar-te ao cambio. Então me calia aixecar. Anar a ele. Anar-li a comprar a droga a eu mesma. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E o pai me donava o cambio para eles. Porque assim ele andava, não, não, não. Não, não, não. Eu were malelfiado. Eu não quero zar съ вол conheço. Eu não quero zarar-teürer. E muito進ono. Eu nunca.